Rapaz, saudade não mata, mas machuca um bocadinho, né? Essa música eu vou cantar agora, eu e milhões de pessoas adoram. É uma composição do ícone do forró. É o ícone, é você mesma, Rita de Cássia. Beijos, obrigada por tudo, por toda a história. Se acaso alguém falar que penso em você, não dá pra disfarçar mais parte do meu ser. Se acaso eu falar seu nome sem querer, perdoe-me por favor, não dá pra te esquecer. Sou pássaro que voa, tentando te encontrar, pra te trazer de volta, pra sempre te amar. Além do infinito, eu vou te procurar, vou sob altas ondas, em pleno alto mar. Sou pássaro que voa, tentando te encontrar. Pra te trazer de volta, pra sempre te amar. Além do infinito, eu vou te procurar, vou sob altas ondas, em pleno alto mar. Amém.